Rodrigo, em qual ciclo de mercado você acha que estamos? Esperança, alívio, otimismo, excitação, emoção? Eu chuto alívio. Eu acho que é contraproducente pensar nesse tipo de filosofia de livro de autoajuda. Isso aí não leva ninguém a lugar nenhum. Esse tipo de coisa é o que cria conceito como preço-alvo, fictício completamente, que nem Papai Noel, Coelho da Páscoa, Fada do Dente, certo? Conceito como valuation, outro, fictício completamente, certo? Como Batman, Robin e por aí vai. Então, assim, eu evito entrar, comprar essa vibe de comoditizar teoria econômica. Existe muito isso no mercado. Para vender mais fácil, eu comoditizo. Então, eu falo o método de investimento dos 5Ps, o método de avaliação é 360 graus. Tudo balela, tudo garganta, tudo papo furado. Então, eu não entro nesse tipo de coisa. Aconselho veementemente a parar com sell and make and go away, essas coisas que rimam e parecem que fazem sentido. ciclo de mercado balela, gogó, garganta, besteira, tá? Esse tipo de coisa é o que torna folclórico o mercado de ações, certo? É o que faz com que todo mundo... É o que faz com que uma galera falhar é cassino. Sim, se você agir na base de preço-alvo, qual ciclo de mercado a gente está, vai virar cassino mesmo, certo? Então, assim, vamos tocar esse tipo de coisa fora. O momento que a gente vive, sem falar ciclo também, o momento que a gente vive, tá? Porque ciclo dá uma ideia de repetição e não é isso que está acontecendo. Essa ideia é balela de quem quer... Quem não consegue olhar para o futuro aí tem que ficar tentando prever as coisas com base no que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu, certo? Aí entra naquela vibe de, nossa, isso daqui aconteceu e tal, do mesmo jeito quando os templários invadiram Constantinopla. É, sim, a referência está bem válida, historicamente. Vamos invadir Constantinopla de novo. O ponto é assim. O momento que a gente vive, cenário externo, como falado aqui, a gente vê o quê? Uma continuidade do arrefecimento e do crescimento global. Ponto. Isso daí vai afetar a parte de minério de ferro, vai afetar algumas operações que vendem lá para fora. A gente vê uma demanda menor, por exemplo, e por isso a briga no preço com a carne bovina. E por aí vai. A gente vê no Brasil um ponto de inflexão do macro, certo? Então, a gente começa a ver um respiro cada vez maior de alívio da inflação, que pode vir a ter aí uma pontada para cima agora nos próximos períodos, mas ainda assim um alívio contínuo, um arrefecimento contínuo da inflação, auxiliado por esse comodity, pelo arrefecimento global lá fora, o que vem a confirmar o que a gente está falando lá de fora, certo? Petróleo, minério de ferro e por aí vai. E a gente tem o início da possibilidade de início de redução de juros, o que vai baratear capital aqui no Brasil, justamente reduzir custo de carregamento da dívida, melhorando rentabilidade de operações e favorecendo investimento mais agressivo. Ponto. Sem ciclo, sem nada. Só avaliação séria, racional do que está acontecendo, do que a gente está vendo. Então, é este o momento que a gente vê.